Aí você fica muito tempo no computador, jogando videogame em si E descobriu que existe uma lente de óculos com filtro azul Ou então você foi comprar um óculos, foi lá pra fazer o seu primeiro óculos E eles te informaram que tem essa lente especial Bem, primeiramente, pra que serve? E depois eu vou fazer um teste com vocês aqui, tá? Com isso aqui Primeiro, um óculos pra ele ter a proteção filtro azul Ele não precisa de ter grau No meu caso aqui, tem grau, tá? Esse aqui tem filtro azul Porém, quando eu fui pra fazer, gente, eles me informaram o quê? Ah, né, que eu tinha lido na internet que geralmente as lentes são mais amarelas Então eu já cheguei lá esperando uma lente bem amarelona mesmo Só que essa aqui vocês podem ver que, ó Não dá pra perceber, assim, que é amarela Bem fraquinho mesmo, assim Tem que olhar bem de perto Ele é como se fosse um descanso pras vistas, né? Tipo, vamos lá Você tá jogando videogame muito, muito tempo, muito tempo, muito tempo E as suas vistas tá exposta ali àquela luz De uma forma direta Então esse óculos faz com que amenize um pouco ali Pra você não cansar tanto as vistas assim E não prejudicar o sono Enfim, né, gente? É uma proteção que eu vou mostrar pra vocês aqui com o teste Geralmente essas lentes são mais caras, tá? Eu não lembro quanto eu paguei Mas geralmente é mais cara do que a normal E, ah, mas eu fiz a lente e tal Como é que eu sei que tem filtro azul mesmo? Eu quero conferir Gente, eu comprei isso aqui Foi no Shopee Paguei R$15,00 pra fazer o teste na lente Pra confirmar que ela tinha o filtro azul Até porque eu pensei que fosse mais amarela E em si não é, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, ó É uma... É isso aqui só Tipo o chaveirinho Com uma luz azul na ponta E temos também o cartãozinho Então vamos fazer o teste Que eu vou mostrar pra vocês Como funciona Olha que legal Então, olha só Temos aqui dois óculos Este aqui tem o filtro de luz azul E esse aqui não tem, tá? Temos aqui o cartãozinho de teste Ele é utilizável assim várias vezes, tá, gente? Eu já usei uma vez, duas Já testei de outras pessoas também aqui Então, assim Não é só uma vez e os dois jogam fora, não Vou pegar aqui, ó Vamos lá Fazer o teste, hein? Vou colocar aqui, ó O cartãozinho Debaixo da lente E vou ligar a luzinha Aqui, ó Vou espelhar aqui na lente Beleza Quando eu tirar Pode perceber que aqui ficou Quase um roxo, né? Um azul mais escuro E aqui a lente protegeu Por causa do filtro azul Ou seja Quando você tá assistindo alguma coisa ali, ó Ele tá protegendo as suas vistas Então não chega essa luz diretamente pra você, tá, gente? Pode ser que chega um pouco Eu não sei em si Porque eu não sou especialista nisso Mas, né? Dá uma bloqueada boa aí Pelo que eu percebi Agora esse óculos aqui, ó Que eu usava antes Vou esperar o cartãozinho ficar branco aqui E vamos fazer o teste com esse aqui Ele não tem o filtro azul, tá? Ó, veja aí que o cartãozinho já tá branco Tá? Beleza Vamos fazer agora com esse aqui, ó Com óculos comum que a gente tem Vamos lá, ó Nem vou demorar muito, ó Já vou tirar Gente Olha aí Tá vendo que eu nem fiquei muito tempo? Se ficar mais tempo, então, ó Fica super escuro, né? Mas pode ver que eu fiquei muito pouco tempo E já Só fiz assim e já Atravessou Tá? Veja aí Ficou essa linha aqui, ó Posso colocar aqui e fazer, ó Que vai proteger a linha ali, ó Ó Vai proteger a linha, ó Fiquei em cima ainda, ó Fiquei em cima, fiquei em cima Olha aí Ficou até a marquinha aqui mais escura, né? Pois é, gente Tá feito aí o teste Pra quem quiser comprovar Ah, não sei se meu óculos tem Ou se não tem Então Ah, quero testar Achei isso aqui bem útil Diretamente aqui Nem se fala, né, gente? Vai escurecer tudo, ó Mas é isso aí Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Bye, bye Um abraço pra vocês